Saudade! Cadê a Gigi? Estou com saudade da Gigi também. Saudade! Saudade! Como é que vocês se comportaram, hã? Vocês deram trabalho para a Gigi? Gigi, vem cá, minha filha! Gigi, vem cá! Saudade, como é que foi? Vocês deram tempo, Gigi, já que a Gigi não chega perto. É, pai, é! É, pai, sentado! Ai, ai, ai! Quem está me derrubando? Quem está me derrubando? Muita saudade! Muita saudade! Saudade! Tchau! Tchau! Tchau!